Língua, Língua! Língua! Língua, Língua! Tá fora, moleque! Tá fora, Língua, como? Não acredito que ele fez isso. Meu Deus do céu, o quadro é intenso. Ele botou pra fora, você viu? O quadro é intenso. Vamos lá, Igor. Vamos lá. Aê! Aplausos Continua nesse coisinho Aplausas Aplausos 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 Implate Now por favor faça que tenho 20 agora E o vinte e um depois. Tenha paciência, tenha paciência. E o vinte e um depois. Tenha paciência, tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Vai ser esse, Orivaldo, estou sentindo. Vamos lá. Vai ser esse, vai ser esse. Estou sentindo. Está bom, você já foi até o limite do que dá, mas agora pode fechar ele, do suspense. Estou sentindo. 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 Aplausos Aplausos